Abertura Seferovic Gol Benfica, Benfica, Benfica Vem pela direita Entrando Diogo Gonçalves Mete a bola por baixo Seferovic a fazer aquilo Que ainda não tinha conseguido fazer Na cara da Leo Jardim Aí que está para o gol Um zero para o Benfica Eduardo, depois de duas boas Oportunidades espardiçadas Por Seferovic e uma de cabeça Há minutos atrás, agora por baixo Se limitou-se a encostar a gorducha Para a funda baliza Do bom vista, após um belo trabalho Do lateral Diogo Gonçalves Grande lance do Diogo E é mesmo por aí que começa o Diogo Gonçalves de facto A mudar ali de velocidade Quando entrou Ou iniciou a entrada Na grande área Fez uma arrancada Deixou tudo para trás Conseguiu ir buscar a bola Que meteu em profundidade Acabou por arrecolhê-la E depois faz Um cruzamento ali Ficou altamente condicionada Pela expulsão do Chidozi Logo aos 4 minutos Ângel Gomes Leva um toque No pé do apoio Parece-me a mim O árbitro Manoel Motra Diz que não Acaba por Mandar seguir o jogo A bola vem para a Deltarap A bola para Diogo A entrada da área E cruza Golo Seferovic E o golo E o golo E o golo Do Benfica Gol Seferovic Seferovic Outra vez Na direita O centro para a cabeça De Seferovic Outra vez A mesma dupla E o homem golo Do Benfica Nas últimas jornadas A fazer Aquilo que gosta E andava Redado dos golos Voltou A ser feliz Seferovic Marca na luz Eduardo É de facto Uma dupla Que está a revelar-se Letal para o Boa Vista Diogo Gonçalves A cruzar muitíssimo bem E depois Seferovic Ali Na cara de Elton De De Leo Jardim A não perdoar Estava Praticamente Sozinho Liberto de movimento E então Bom Liberto de qualquer pressão You